Os Teus Olhos O Perigo Que Fez Tem A Cor Do Ciúme Tão Estranhamente Anilada Lindos Como A Madrugada E Téreos Como Um Perfume Suados Como Um Queixo Da Onda Que Se Desfez Levada Pelas Marés E A Praia Não Volta Mais Os Teus Olhos São Dos Tais Que Só Se Encontra Uma Vez Mas Vê-los A Vez Primeira É Ver A Luz Meiga E Crua Da Lua Quando Flutua No Azul Do Céu Altaneira Da Lua Quando Flutua No Azul Do Céu Altaneira No Azul Do Céu No Azul Do Céu Deves Lua A 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 Lua Será por isso, talvez, que há o sabê-los tão fatais Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez